Atenção, Aracaju recebe uma alerta de chuvas moderadas para as próximas 24 horas. Inclusive, o dia de ontem predominou muita chuva na capital sergipana. Sobre este assunto, nós vamos trazer aqui, abre o telão, a repórter Aline Aragão. Aline, hoje é sexta, final de semana está começando e a pergunta é, será que o final de semana também será de chuva? Porque ontem, com exceção de uma hora ou duas ali, coincidentemente na hora da procissão de Santo Antônio, à tarde e à noite, como diz a história lá no interior, o pau quebrou de chuva aqui na capital. Exatamente, viu, Fábio? Foi chuva, muita chuva durante todo o dia. Aí, já que você falou, citou Santo Antônio, eu até comentei ontem, na hora do Ao Vivo, lá na bênção dos pãezinhos, que eu já faço essa cobertura há uns 10 anos e foi a primeira vez que eu fiz a bênção dos pãezinhos debaixo de chuva, porque a chuva não dava trégua e assim foi durante todo o dia. Nas últimas 24 horas, foram quase 70 milímetros de chuva distribuídas aqui na capital. Esse alerta que você falou de chuva moderada, com rajadas de vento, ele está em vigor até o meio-dia de hoje. Para saber como vai ficar, será que ainda vai ter chuva? Porque ontem essa chuva arada toda acabou afastando aí os forrozeiros do forró lá na Orla da Atalá e a gente quer saber como é que vai ficar. Mas essa chuva, aqui comigo o Coronel Silvio Prado, ele que é secretário da Defesa Social e Cidadania, para a gente saber não falar somente sobre o que vem, mas o que aconteceu. Porque quando a chuva chega forte assim, em pouco espaço de tempo, ela acaba trazendo alguns impactos. E como é que foi? Qual é a avaliação desse dia chuvoso de ontem, secretário? Bom dia. Bom dia a todos. De fato, tivemos um dia bastante chuvoso, emitimos o alerta a partir de meio-dia para as próximas 24 horas e o maior volume foi um dia de ontem, principalmente à tarde. 70 milímetros demandou para a Defesa Civil seis ocorrências, três de alagamento, principalmente na zona de expansão. Tivemos algumas áreas alagadas, algumas lagoas começam a ficar saturadas. Também tivemos dois colapsos de estrutura, de muro e de varanda. Tivemos que interditar uma residência no bairro Soledade e uma pessoa ficou desalojada, ou seja, foi transportada para casa de parentes e nós não tivemos nenhuma ocorrência de maior gravidade nesse sentido. Em junho já temos 238 milímetros de chuva, já ultrapassamos a média histórica, que é de 195 para o mês de junho. É um mês bastante chuvoso e ontem foi um dos dias mais chuvosos desse mês de junho. A gente acredita que o pior já passou e a partir de hoje e amanhã nós teremos dois dias de sol, porque as chuvas também já saturaram também alguns rios. Nós estamos monitorando o rio Puxim, porque já tem uma cota de elevação muito alta no rio Puxim devido a esse volume de chuva. Então, nós estamos monitorando para tomar as medidas necessárias, se for de necessidade de retirar algumas pessoas de áreas de risco. Deixa eu frear aqui o secretário, que ele saiu jogando tudo, a informação está no ritmo do forró, já percebi aqui. Secretário, então, seis ocorrências no dia de ontem, como você falou, de uma residência inclusive no bairro Soledade, precisando aí ser interditada. Só para reforçar, detalhar um pouco mais essas ocorrências. Sim, uma das ocorrências que mais a Defesa Civil atende é risco de colapso estrutural, quando a gente tem um período chuvoso, que aparecem aquelas fissuras, rachaduras, trincas, infiltrações nas residências, as pessoas ficam nervosas e sentem essa sensação de insegurança. Então, acionam a Defesa Civil rapidamente. Então, a gente tem técnicos para fazer essa avaliação de risco estrutural e tirar essa pessoa do contato desse risco, a exposição desse risco, retirando essas pessoas da residência quando tem risco de desabamento, retirando pessoas de áreas de encosta quando tem risco de deslizamento de terra, também abatendo árvores quando tem risco de quedas de árvores, para que a gente evite acidentes, principalmente quando essa árvore está em uma via de trânsito bastante intensa em nossa cidade, Então, tudo isso é feito por avaliações de risco e ontem, através dessa avaliação de risco, a gente teve que interditar uma residência relativamente comum às interdições. A gente tem dois tipos de interdições, que são as interdições totais, quando a gente interdita o imóvel todo, e as parciais, quando a gente interdita um determinado cômodo do imóvel. No caso de ontem, foi uma interdição total. Além da chuva forte, a gente teve também rajadas de vento aqui na capital. Trouxe algum impacto, algum dano em alguma estrutura? Não, não houve ocorrências relacionadas aos ventos, apesar de que nosso sensor da Atalaia ter computado 66 km por hora, é um vento muito acima do normal. O vento aqui em nossa cidade varia entre 20 e 40 km por hora, então tivemos aí um incremento de 20 km por hora. Danificou algumas áreas lá da estrutura do forró, mas coisa pouca, coisa de banheiros químicos que caíram, foram levantados, não teve nenhum tipo de abalo estrutural em nenhuma área do forró. Então, a partir de agora, meio-dia, a gente vai ter uma redução significativa dessas chuvas, mas os ventos, as rajadas de vento continuam ainda intensas, podendo chegar até 50 km por hora. O senhor trouxe também uma informação importante, Fábio, estamos no dia 14 de junho, meando o mês, como a gente fala, e a gente já ultrapassou a média histórica de chuva para todo o mês de junho, é isso? Exatamente. Nós, inclusive, esse mês, entre o fenômeno Laninha, em nossa cidade, então, demanda muita chuva, combinado com o período chuvoso, a nossa quadra chuvosa, que é abril, maio, junho e julho, então, muito provavelmente, a gente vai ter aí, pelo menos, o dobro do previsto para a média histórica. Já tem sido isso em abril, abril já tivemos 400 mm de chuva, maio também próximo de 400 mm de chuva, e esse mês já estamos com quase 240 mm de chuva, e nem chegamos na metade do mês. Então, a previsão é que a gente chegue também próximo aos 400 mm, vai ser o ano chuvoso, mais uma vez. Temos informações de todas as barragens do estado estão vertendo, estão cheias, isso é bom para o sertão. A nossa barragem aqui, o Jair, o Belino, já está com quase 80% da capacidade devido a esse acumulado de chuva, e a gente agora também vai ter que monitorar os rios, porque os rios também estão cheios devido a esse volume nesse mês de junho. E a gente fica já preocupado com aquela região que costuma alagar quando a gente tem uma cheia, por exemplo, no Pochim, quando ele sobe um pouco mais, aquela região do bairro Jabotiana, por exemplo. Sim, a gente já está monitorando, inclusive, o bairro Jabotiana, o Largo da Aparecida, porque nós temos um sensor de medição de chuva lá em São Cristóvão, que médio que está chovendo na cabeceira do rio, e lá choveu bastante. A cota do rio lá na ponta do Quissamã se elevou bastante, e a gente vai ter um princípio de inundação ali no Largo da Aparecida a partir de amanhã. Então, a gente vai monitorar, porque a partir de agora não vai chover mais, mas essa água do interior do estado vai chegar a partir de amanhã aqui em Aracaju, e a gente vai ter que monitorar toda essa área, principalmente o Largo da Aparecida, que é o primeiro local que extravasa o rio Pochim, quando a gente tem essas cheias. E é uma movimentação bem interessante, né? Chove, as pessoas falam, nossa, mas uma lagoa, por que é lagoa depois? Porque acontece isso, né? Choveu bastante lá e essa água vem descendo toda, e aí acaba, a gente já tem essa previsão aí, já tem esse alerta, a Defesa Civil, assim como outros órgãos da Prefeitura de Aracaju, já estão monitorando e acompanhando para evitar maiores danos ali para aquelas famílias que vivem no Largo Aparecida. Agora, Fábio é forrozeiro, e ele já está preocupado com hoje à noite, porque ontem o forró foi meio fraquinho por conta da... Choveu bastante, teve gente que foi para lá, porque tem gente que não arreda o pé mesmo debaixo de chuva. Mas ele quer saber, essa previsão de chuva, ela volta, ela continua com muita chuva, dá uma trégua agora, vai poder dançar muito forró hoje ou vai ter muita chuva, Coronel? Fábio, pode ir para o forró, hoje e amanhã está liberado, não vai ter previsão de chuvas para Aracaju, se tiver alguma coisa muito passageira, o maior volume realmente já passou, e sexto e sábado, hoje e amanhã, a previsão é zero de chuva, principalmente agora a partir de nove horas da manhã, o sol deve aparecer com força, e só voltar a chover a partir de domingo, chuvas menores em volumes do que aconteceu no dia de ontem, mas hoje e amanhã está garantido o forró 100%. Secretário, obrigada pelas informações e pela participação ao vivo com a gente no Balanço Geral. Ele disse aqui, né, que não vai ter chuva, que é só, mas é importante a gente dizer. A gente está no inverno, pera, no outono, né, o inverno ainda está chegando lá para o dia 20, mas é a nossa quadra chuvosa, então pode surgir aí aqueles momentos de chuva rápida, chuva passageira, um sereninho, então assim, bota um casaco para você ficar aquecido, para você não passar frio lá na orla, no forró que você for, viu, Fábio? E se prepare, pode cair um sereninho, mas nada de chuva forte, hoje e amanhã pode brincar à vontade. Boa notícia, viu, Aline? E não esquecer também no velho guarda-chuva da sombrinha, enfim, a gosto, né, para se proteger se houver a chuva. Obrigado, Aline, obrigado ao Coronel Silvio Prado, da Defesa Civil de Aracaju, então a notícia é que o sol vai aparecer e só deve voltar a chover com uma intensidade um pouco maior domingo.